Oi, meus amores, minhas lindas, meus lindos, minhas princesinhas, bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga. Louvemos ao Senhor pela nossa família, pelo celeiro abastecido, pelo pão sobre a mesa e pelos nossos salários. Bom dia, galera, povo abençoado, lavado, remido, preparado, ungidos e prontos para morar nos céus. Eu louvo ao nome do Senhor, porque Ele é bom e a graça infinita do Senhor dura para sempre. Bom dia, galera! Bom dia, pastor Jaime! Bom dia para Gislaine, para Lourdes Cardoso, para José Vilma, para o Tiago. Glória seja dada ao nome do Senhor, para o pastor Jaime. Glória a Deus! Vão compartilhando aí, queridos, a live para mais pessoas chegarem aqui para orar conosco. É uma honra, um privilégio muito grande que o Senhor tem nos dado, nos oferecido, para que nós possamos, juntos, falar com Ele nessa madrugada tão maravilhosa. Bom dia para minha irmã Tereza! Bom dia, Bruno! Oi, glória a Deus! Povo lindo! Povo abençoado! Cadê nossas crianças? Cadê a Heloísa? Cadê a Caroline? Glória a Deus! Vamos aí, trabalhando para Jesus, queridos. Compartilham a live aí! Convide as pessoas para estar orando conosco e serem abençoadas. A Caroline já chegou. Bom dia, minha gatona, minha netona lindoca. Bom dia, meu povo! Bom dia, povo de Deus! Hoje é sábado, um dia especial, lembrando os amados, que hoje nós vamos ter às 23 horas a vigília lá do nosso irmão pastor Jaime, que sempre é uma bênção. E a gente vai fazer de tudo para estar ali junto com os irmãos para adorar ao Senhor. Eu já estive lá, é uma bênção, é top demais, é inacreditável. O que Deus faz ali, gente, olha, é extraordinário. Então, eu estou lhe convidando para estar conosco nessa grande vigília. Bom dia, Mara! Oi, Mara Maravilha! Não, não é Mara Maravilha, não, que é a Mara de Almeida, é a esposa do pastor Jaime. Bom dia! Quem que eu vi passando ali? A Fernanda, né? Eu acho que é a Fernanda Pacelli, que eu vi passando ali, queridos. Eu estou... Olha aqui, ó. O bichinho aqui, ó. Está descarregado, nunca eu coloquei aqui o cabo, ó. Mas esse cabo aqui não está prestando para ele, não. E o bicho não quer ligar, não. Então, infelizmente, eu não sei o que acontece com esses cabos. Rapaz, você compra, o bicho está carregando, daí a pouco para. Glória a Deus! Glória a Deus! A Mara está dizendo, isso, pastor! Oi, Mara! Você sabe que a gente te ama como filha, né? Você é uma abençoada de Deus. Você é joia rara nas mãos do Senhor. Assim como essas lindas que estão aqui, todas, né? Que povo lindo, gente! Como que Deus escolheu? Selecionou isso aqui, ele pegou na nata, assim, ó. E falou, essas daqui, esses daqui que vão orar com você. Só aparecem pessoas lindas aqui, maravilhosas. E eu gosto, sabe do quê? Da humildade dessas pessoas. Aqui a gente não vê ninguém querendo se exaltar. Ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todos nós somos vasos, somos instrumentos. E somos também, queridos, servos. E Deus é por isso que se agrada e abençoa a nossa vida. E abençoa a galera que ora aqui, hein? Quantos testemunhos nós já vimos de cura aqui, né? O Senhor já curou câncer. Pessoa que estava com câncer foi curada aqui. Pessoa que estava desenganada do médico foi curada aqui. Pessoa que estava desenganada por conta da Covid foi curada aqui. Pessoa que estava com morte cerebral foi curada aqui. E nós temos testemunhos. Os testemunhos vão chegando constantemente. E Deus vai abençoando, né? O Paulo, que estava com problema do câncer no cérebro, fez duas cirurgias. Já recebeu alta, já está em casa. Olha que benção. É só Deus, né? Bom dia, Anderson Jurka. Como é que você está, meu lindo? Nós te amamos e oramos por você todas as orações que a gente faz, queridos. Você é uma joia especial nas mãos do Senhor. E o Senhor, com certeza, vai te lapidar. E vai te colocar num brilho tão maravilhoso que onde você passar, o seu brilho vai chamar a atenção das pessoas e vão dizer, ali está um servo de Deus. Bom dia para a minha filha Renata, que está conectada, para orar conosco também nessa madrugada. E bom dia para a Débora Rana, que está conectada. Bom dia para a minha esposa, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus nos ama. E imagine se nós que somos materiais, né? Que somos humanos. Nós amamos tanto os nossos filhos, né? Imagine Deus. Imagine Ele que nos criou. Imagine Ele que nos projetou. Ele só quer de melhor para nós. O Senhor, Ele quer nos dar o de melhor. Às vezes, as pessoas pensam que Deus não existe, ou que Deus esqueceu daquela pessoa, ou que Deus não está amando aquela pessoa. Mas, na verdade, querido, somos nós que somos falhos, fracos. Somos nós que, às vezes, deixamos de servir a Deus, de estar na presença do Senhor. E vamos se afastando, e vamos se distanciando. E quanto mais distante nós estivermos, mais distante, com certeza, o Senhor vai estar de nós. Me fez lembrar agora de um, eu vi na internet, achei muito lindo, e é uma verdade, uma realidade. Um Senhor saiu passear com o seu filho. E quando ele estava passeando com o seu filho, passou aqueles jatos enormes, né? Lá no céu, bem distante. E bem na hora, o menino tinha perguntado para o pai, pai, que tamanho é o Deus? Que tamanho que é Deus? Aí o pai olhou para lá, olhou para cá, quando olhou no céu, viu aquele jato lá que ia passando, e falou, ó, filho, Deus é do tamanho daquele avião. Aí o menino viu e falou, nossa, pequeno, aquele avião é pequeno. Ele falou, não, Deus é do tamanho daquele avião. Aí depois ele pegou o filho e levou lá no aeroporto. E colocou, mostrou para o filho um Boeing, né? Aquele de seiscentos e poucos passageiros. E mostrou para o filho e falou, sei aí, filho. Deus é do tamanho de um avião. Nossa, mas que coisa grande. Nossa. É muito grande. Aí o pai diz para aquela criança, olha, Olha, o Deus, o tamanho de Deus depende da distância que você está dele. Se você estiver longe dele, ele vai ficar bem pequenininho. Se você estiver pertinho dele, ele vai ficar enorme do tamanho desse avião. Então, você entendeu o que o pai falou para aquela criança? Quanto mais você estiver distante de Deus, você vai ver Deus pequeno. E quanto mais você estiver próximo de Deus, você vai ver Deus grande. Então, esteja sempre perto de Deus. Não se distancia, não. Não se afaste, não. Porque Deus é grande. É enorme. Se você estiver perto dele. Vamos orar. Mas antes de orar, deixa eu ler aqui no caderno, né? Como costume. Tem pessoas que nos pedem oração. Tem alguns nomes aí que eu não coloquei aqui ainda. Mas Deus sabe, né? Os pedidos dos irmãos que fizeram na live anterior. Mas nós vamos colocar aqui. Deus vai abençoar. Mesmo não estando aqui, Deus já está abençoando. Porque Deus sabe todas as coisas. Vamos orar para o Anderson. E para a Ana Carolina. E para o Antônio Gabriel. Anderson e a Ana Carolina é a mãe e o pai do Antônio Gabriel. Que é o garotinho que está precisando da cirurgia. Vamos orar para a Maitê. Também é uma garotinha que precisa de oração. Vamos orar para o Anderson Jurka. Ele está aí na live e precisa muito da graça de Deus. E com certeza, Deus está fazendo algo. Trabalhando em favor do Anderson. E eu quero ver a estrela do Anderson brilhando. Quando ele passar, as pessoas vão dizer ali. Olha que é um servo de Deus. Com toda certeza. Vamos orar então para a família do Anderson. E vamos orar para o pastor Jaime. Para Mara, né? Vamos orar para o Joaquim Ursino. E para a Dália. E para toda a família. Vamos orar para o pastor Josué Galdino. Também está enfrentando um CEA, né? E ele vai ser abençoado. Vamos orar para o pastor Luiz Século. E para toda a família. Vamos orar para o Frávio, para a Denise, para a Raíssa. Vamos orar para o Gustavo. Vamos orar para o Gustavo. Eu quero orar também para Luiz Cardoso. Oi, Luizinha. Bom dia, minha linda. Vamos orar para o Júlio. Vamos orar também para a Michelle, para o Alex, para a Sueli, para a Nádia. Vamos orar para a Gabriela e para o Leonardo. Vamos orar também para a Joélia e para o Josilei. Eita, está ruim, né? Eu não consigo saber quem está na live ali, que o bicho aqui está, não quer ligar, não. O trem aqui está devagar aqui só. Vamos orar para o Josilei, né? Para toda a família. Vamos orar para a Marli Satie, pastor de Olindo e para Maria Raimunda. Vamos orar para a Lilian. Vamos orar para a Fernanda Pacelli. A Fernanda está aí na live, gente. Vamos orar para a família dela. Ela pediu para nós orarmos para uma pessoa. E eu esqueci de marcar aqui no caderno. Mas, querida, Deus está no controle. Pode ter certeza, essa pessoa vai ser abençoada. E vamos orar para o Eric Araújo. Para o Tiago, para a Débora e para a Regina. O Tiago está aí na live, ô Glória. E vamos orar para o Damião Brito, para o Paulo e para a Rose Zílio. E para todas as pessoas que estão aí conectadas, né? Que vão receber a graça e a benção de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, queridos. Eu só costumo dizer aqui, eu sempre orei de madrugada. Eu sempre gostei de fazer a vontade de Deus, de buscar a presença de Deus. A Marineide Araruna está aí. Está aí? Perguntaram se ela está aqui. Eu não sei. Não dá para ver a foto. Não vi foto dela aqui, não. Marineide, cadê tu? Glória a Deus. A Ivanilde está conectada, rapaz. Oi, Ivanilde, bandido. Cadê o Marcos? O Marcos está conectado, rapaz. Cadê a Heloísa? Heloísa está conectada. Eita, família linda, povo abençoado. Agora, quem mais que está ali? Essas fotos ali eu não conheço todas, não. Bom, o importante é que você está aí. E você estando aí, com certeza, vai ser abençoado, abençoada. Glória a Deus. Então, amados, perdi o que eu estava dizendo aqui. Mas não importa. O importante é que nós vamos buscar a presença do Senhor enquanto nós podemos achar. Nós vamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto. E o Senhor estando perto, não nos acontece, não vai acontecer nada de ruim para nós, né? Porque Ele vai nos abençoar. Eu creio que Deus tem algo extraordinário para a sua vida nessa madrugada. Você não está aí por um acaso. Você está aí porque Deus te proporcionou esse encontro. Deus preparou esse encontro para nós juntos falarmos com Deus. Ah, bom, eu lembrei agora. Eu sempre orei de madrugada. Eu comecei a oração às três e meia da manhã. Todas as três e meia da manhã a gente chama minha esposa ou meu anjo. Ela me chama de meu anjo. Aí a gente dobra o joelho na beira da cama e ora. Aí depois, quando foi um dia, aí quando terminava a oração, eu escrevia madrugada com Deus um texto da palavra de Deus e enviava para os irmãos. Aí quando foi um dia, o pastor falou, pastor Joaquim, por que você não faz a live de oração? Aí eu falei, ah, mas três e meia da manhã, três horas, né? É muito difícil, o pessoal está dormindo e tal. Ele, não, mas começa pouco, depois vai aumentando as pessoas. Aí eu resolvi, então, fazer uma hora da manhã. Aí eu orava uma hora da manhã e três e meia. Aí teve um pessoal, ah, pastor, tem que ser mais cedo um pouco, não sei o quê, porque uma hora da manhã é muito difícil, a gente tem que trabalhar. Aí eu peguei e falei, então eu vou passar para meia-noite. Ah, mas meia-noite é tarde. Não, então não tem jeito, porque se é madrugada com Deus, então tem que ser depois da meia-noite. Aí eu continuei na meia-noite e graças a Deus, Deus foi preparando. Olha aí, há uma galera linda que vem orar comigo e está aumentando ali. Eu não consigo ver quem está chegando ali, porque... Glória a Deus. Não tem jeito de ver, não. Eu sei que tem bastante pessoas e que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de falar o nome de todos, mas o celular aqui, eu pensei que estava carregado, carregado, porque tiraram do carregador. Espera aí, pessoal, dá uma licencinha. Deixa eu pegar o meu carregador aqui rapidinho. Quem sabe agora vai com o meu carregador, porque o carregador dele aqui não quer ir, não. Então eu vou tentar ligar ele aqui para mim ver. Quem é que está conectado, né? Bom, enquanto isso, você vai colocando aí o seu copo com água, peça de roupa, fotografia, os seus documentos. E nós vamos orar para Deus abençoar as nossas vidas. Com o meu carregador, parece que vai carregar, mas está tão zero aqui que o bicho nem liga. Glória a Deus. Bom, amados, isso aqui não é tão importante, né? O importante é que você está aí, vai ser abençoado. O importante é que Deus vai operar na sua vida o grande milagre. O importante é que Deus vai falar contigo. O importante é que você, se creres, eras a glória de Deus. Tudo depende da sua fé, da tua confiança. Tudo depende do seu coração com Deus. Para ter certeza, o seu coração estando limpo com Deus, ele vai te abençoar. Se o seu coração não estiver limpo com Deus, não vai acontecer nada. Mas Deus se agrada de você estar aí. Então eu louvo a Deus pela tua vida. Que você possa, nessa madrugada, estar recebendo as melhores bênçãos que o Senhor tem reservado nos céus para os seus filhos. Quer dizer, você faz parte desses filhos, né? Quando nós aceitamos o Senhor como salvador. Segundo a palavra de Deus, nós deixamos de ser criaturas e passamos para ser... E passamos para ser filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós aceitamos a palavra de Deus, aceitamos Jesus como salvador, nós agora somos filhos. O Senhor é aquele que reina e vive para sempre nas nossas vidas e Ele opera sinais e maravilhas. E nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Que maravilha, que povo lindo. Parece que o trem aqui está ligando, gente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apareceu aqui. Então vamos ver se eu consigo ver quem está conectado aqui. A Gislane está conectada, vai receber as bênçãos de Deus. O Tiago também vai receber a bênção de Deus com a família. Todos receberão com a família. Quem mais que está aqui? Pronto, agora parou. Eu louvo a Deus, queridos. Porque o Senhor nos deu essa rica oportunidade. Não importa se eu falar o seu nome e deixar de falar. O importante é que Deus está aqui conosco. O celular ele ligou aqui. Só que aí ele veio vendo as pessoas e depois ele parou aqui. Gislane e Ivanilde, mais sete pessoas está conectado. Aí ele não vai mais para frente, não desce mais não. Parou aqui nesse nome aqui. Tá, deixa esse trem para lá. O importante é que você está aí. E Deus está no controle de nossas vidas. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia. Eu creio, Senhor, na Tua justiça e na Tua graça divina. No Teu amor e bondade. Eu creio, Senhor, que o Senhor é tão maravilhoso, tão fiel, que o Senhor é poderoso. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está no controle de nossas vidas. Está nos abençoando porque nos ama e nos tem como filho. Eu creio, meu Deus, que a Tua graça está sendo derramada sobre nós. E as Tuas misericórdias estão em nossas vidas. Eu creio que as Tuas bênçãos estão nos alcançando. Que milagre está acontecendo. Que bênçãos está acontecendo. Que curas estão acontecendo. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está operando sinais e maravilhas nas nossas vidas. Eu clamo, Senhor, pela Tua graça infinita. Eu clamo, meu Deus, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Que o Senhor visite o pastor Jaime, trazendo um grande milagre para a vida do Teu filho. Para que ele possa, Senhor, fazer muito mais do que ele faz. E ele faz muito pela Tua obra. Mas que ele seja, meu Deus, usado por Ti mais e mais, com mais agilidade, Senhor, no caminhar. Que ele seja curado, Senhor, para testemunhar por onde ele passa do Teu milagre e da Tua grandeza. Ele já vive o Teu milagre. Ele já vive, Senhor, as Tuas maravilhas. Mas vai continuar vivendo muito mais. Que o Senhor cura o Joaquim Ursino. Que o Senhor visite o Paulo, a Michelle, o Alex, a Maite, o Antônio e Gabriel. Que o Senhor visite, Senhor, todos que estão precisando de bênçãos e cura nesse instante. São muitas pessoas que estão precisando de milagres, meu Deus. Visite os hospitais, os sanatórios, os presídios. Derrama da Tua graça, Senhor. Do Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua unção. Unção de cura, de libertação. Unção de paz. Unção de alegria. Unção de amor. Unção de bondade. Eu creio, Senhor, que o Senhor está operando sinais e maravilhas. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está abençoando a vida dos Teus filhos. Eu creio, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja, Senhor, o Teu nome, meu Pai. Jesus amado. Manifesta o Teu poder. Poder de cura, de libertação. Poder de misericórdia. Poder de milagres. Estenda as Tuas mãos, Senhor, e abençoa cada um nesta madrugada. Cada um tem um sonho a ser realizado. Cada um tem um desejo no coração. Cada um clama por uma coisa, Senhor. Por uma causa. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo todas. Porque o Senhor é unipotente, unipresente e uniciente. Eu sei que o Senhor sabe o que nós estamos lhe pedindo. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Eu te peço a cura, Senhor, para quem está enfermo. Eu te peço as bênçãos, meu Deus, para Teus filhos nesse dia. Que haja, meu Deus, bênçãos no celeiro dos Teus filhos e no meu celeiro. Que haja, meu Deus, maravilhas e sinais. Meu Deus, abençoa a minha esposa. As minhas filhas, Senhor, a Renata, a Rafaela, a Gislaine. Abençoa o Roberto, o Gilberto. Abençoa a Eliane, a Graziella, a Isabela, a Letícia, o Diego, o Samuel. A Caroline, a Rebeca, a Helena, a Duda, a Vitória Castilha, a Ana Lauro, o Pedrinho. Abençoa, meu Deus, toda a família da nossa irmã José Vilma. As nossas crianças, meu Deus. A Heloísa, a Mariana, abençoa, meu Deus. O Marcos e a Ivanilde, abençoa Jesus. O Tiago, a Débora Regina, as crianças. Meu Deus, abençoa a Débora Rana, o Hernandes. Cubra com o Teu sangue, Senhor. Derrama da Tua unção bendita e da Tua graça. Do Teu amor, Senhor. Meu Deus, abençoa também nessa madrugada. Todos os Teus filhos, Senhor. A Lourdes Cardoso, o Júlio, a Michele, o Alex, a Sueli, a Nádia. Vai abençoando o Anderson Jurka, meu Deus. Cubra ele com o Teu sangue. Proteja ele, meu Deus. Liberta ele para a glória e ouro do Teu nome. A minha irmã Tereza, Senhor, com todos os Teus filhos, netos. Visita, meu Deus, agora, Senhor. Que o Senhor estenda as Tuas potentes e abençoadoras mãos. Abençoa José Vilma. Abençoa Edivaldo. A Franciele, Senhor. Abençoa o esposo da Franciele, os filhos. Abençoa, meu Deus. Toda a família, meu Pai. Pai amado e bendito. Estenda as Tuas mãos poderosas, Senhor. Para abençoar todos os Teus filhos que trabalham por conta, que prestam serviços e trabalham com venda. Que o Senhor manifesta o Teu poder infinito e Tua bondade, Senhor. Oh, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Estamos aqui porque nós Te amamos. E sabemos que o Senhor nos ama também. O Senhor nos amou primeiro. Abençoa o Bruno. Abençoa a Helena e toda a família, Jesus. Que o Senhor derrama a Tua unção, meu Deus. A Tua graça infinita. O Teu amor, Senhor. Estenda as Tuas mãos abençoadoras. Oh, Jesus. Tem misericórdia de nós. Eu não sei todos que estão aqui. Mas a nossa irmã Fernanda, Senhor. Visita ela com a família. Estenda as Tuas mãos abençoadoras, meu Pai. Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos, Senhor. Eu não consigo saber aqui todos que estão conectados. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é maravilhoso. Que essa madrugada seja de bênção. De paz. Prepare o nosso coração, Senhor. Para a vigília. Logo mais às 23 horas. Lá na chácara. Lá no arco-íris, meu Deus. Que o Senhor prepare, Jesus. Derrama da Tua graça infinita. Que o Senhor derrama do Teu amor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Poder de libertação, de cura, de paz, de amor. Poder de bênção. É em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, Senhor, na Tua justiça. Na Tua graça divina. Eu creio na operação de milagres. O Senhor vai operar milagres na vida da Gabriele e do Leonardo, Senhor. O Senhor vai estar operando milagres agora, Senhor. Na vida dessas pessoas que estão orando. Plamando. Realize sonhos. Entra nas causas impossíveis. Entra nas causas que estão na justiça. Opere, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado. Que a Tua graça infinita seja sobre nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pela Tua paz. Pelo Teu amor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor consagra e unja esse copo com água. Essas peças de roupa. Essas fotografias. Esses documentos. Que o Senhor, meu Deus, manifeste o Teu poder nesse momento. Que o Senhor abençoe essas chaves. Que o Senhor nos proteja de todo o mal. Nos livra de todas as tentações. Nos guarde, Senhor. Na Tua presença. Que esse dia seja de paz, realizações. De dia de bênção. De cura. Dia de salvação. Dia de misericórdia. Que esse final de noite seja de muitas bênçãos nas nossas vidas. De proteção divina. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Que Deus abençoe a Cris Mendes com toda a sua família. Queridos, colocaram seu copo com água. Olha, como é bom. Acredite aí no poder de Deus. No poder da oração. E Deus vai realizar milagre em sua vida. É só você acreditar. Tome com fé. Graças ao nosso poderoso e eterno Deus. Mais um dia de vitória conquista. Mais um dia de bênção para as nossas vidas. Deixa eu lembrar vocês. Hoje, às 23 horas, vai dar início à Vigília, lá na Chácara Arco-Íris. Eu não sei o endereço aqui. Mas o pastor Jaime vai estar colocando aí. O pastor Jaime ainda dá tempo. Coloca o nome da rua e o número da casa. Eu só sei dizer para os irmãos. Quando os irmãos saem na rua, na continuação da rua do Fico, esqueci o nome de Almeida. Batista, não sei o que lá, Batista de Almeida. Vocês vão até na pista como se fossem virar para a direita como se fossem para o Rio Tietê. Mas vocês vão pela Marginal que fica mais fácil. Quando chegar no final da Marginal, tem uma rotatória. Você vai fazer a rotatória e vai entrar na Chácara Arco-Íris. Para as direitas não vai ter como vocês. Você só vai ter um caminho. Virar para as esquerdas, passar debaixo da rodovia, entrando na Chácara Arco-Íris. Na Quarta Rua, você vira para as esquerdas de novo. Aí você vai encontrar a Chácara onde vai ser esse grande evento. Pensa numa benção. Pensa numa multidão de pessoas que vão ali para adorar a Deus. E eu vou estar ali com certeza. E se Deus me der vida e saúde, até lá meia-noite, até às 23 horas, eu vou estar ali para louvar a Deus. E você é convidado para Ele também. Não perca essa oportunidade não. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E às vezes a gente fica dentro de casa trancafiado. No nosso sofá, na nossa cama. E vamos desperdiçando oportunidades de estar na presença de Deus. Lá é bênção. Vai muitas pessoas. Pessoas que oram, que pregam, que cantam. E eu vou estar ali juntos, com certeza. Se Deus me der vida e saúde. E acredito que muitos da galera que está aí orando com a gente vai também. Eu gostaria que fosse todos, né? Já pensou a família madrugada com Deus todinha ali? É bênção, não é? Bom, então se sorça aí, vamos lá. Vou repetir. Você vai pela Rua do Fico. Você chegar na rodovia. Você vai entrar para as direitas. Como se você fosse para o Rio Tietê. Vai pela Marginal do lado direito. Quando você chegar no final da Marginal, você vai atravessar por baixo da rodovia. E vai contar quatro ruas dentro da Chácara Arcoíra. Uma, duas, três, quatro. Chegou na quarta rua, vira para as esquerdas. Aí você vai olhando na chácara. Onde você vê um portão aberto, cheio de carro lá dentro. É lá que é o lugar da bênção. Amém? Pastor Jaime, acho que vai colocar. Ou colocou o endereço aí. E nós vamos louvar a Deus. Eu não estou vendo a foto do pastor Jaime ali. Eu vi ele entrando na live. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos aí, queridos. Um dia abençoado para vocês. De muita paz. De muitas realizações. Um dia de milagre na vida de cada um de nós. E até as vinte e três horas. Depois de lá mesmo eu vou transmitir a live da meia-noite. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reina em cada coração, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Beijo no seu lindo coração. Durma com Deus. Amém.